Fala galera, aqui é a Ascoa Aria com a Sony voltando atrás e removendo o bloqueio de VRAM em God of War Ragnarok Concorde custou 400 milhões de dólares e Resident Evil 3 Nemesis original chega no dia 25 de setembro na GOC, tá? E vamos pra mais um episódio da série do KKK, né? Se você tá gostando dessa série, deixa o like e inscreva-se no canal. Bom, lançado na última semana para PC, God of War Ragnarok não foi muito bem recebido pelos jogadores da plataforma Steam, né? Acumulando até o momento análises neutras dos jogadores e uma das grandes críticas é o bloqueio de VRAM que o game possuía. Porém, no seu mais recent patch de atualizações, a Sony removeu o bloqueio de VRAM, tá? Que impossibilitava os jogadores que possuem placas de vídeo abaixo de 6GB de VRAM de abrir o game, tá? E olha só, quem diria que isso aconteceria depois da própria comunidade resolver o problema, né, Sony? Bom, pra quem não sabe ou pra quem não acompanhou na semana passada, durante seu lançamento lá na quinta-feira passada, o God of War Ragnarok possuía um bloqueio de VRAM que não deixava os jogadores abrirem o game em placas gráficas abaixo de 6GB de VRAM. E muitos jogadores que possuem placas como a GTX 1650, a terceira placa mais popular da Steam, não conseguiam abrir o game. Lembrando que durante a pré-venda inteira, a Sony não disse nada sobre ter bloqueio de VRAM em placas abaixo de 6GB. Ali tava nos requisitos 6GB, só que isso não é um indicativo claro de que placas abaixo de 6GB não abririam nem o game com esse bloqueio, tá? E não, a Sony não deixou essa informação clara em lugar nenhum, só depois do lançamento do game, que eles adicionaram uma nota ali embaixo nos requisitos de cima da Steam, dizendo que é obrigatório ter 6GB de VRAM acima pra rodar o game. Mas durante a pré-venda inteira, essa informação não existia, beleza? Para de defender essa atitude da Sony, pelo amor de Deus. E a Sony ainda informa que as placas com 4GB de VRAM não são suportadas e você pode encontrar problemas de desempenho travamente, dizendo para os jogadores jogarem por sua conta e risco, pois é. Porém, conforme vários testes que já estão rodando aí no YouTube, sim, a placa gráfica GTX 1650 com 4GB de VRAM é capaz de rodar o God of War Ragnarok no PC. Claro que a qualidade gráfica e o desempenho não serão dos melhores, mas sim, o jogo é jogável na terceira placa mais popular da Steam, tá? Não tem sentido o game rodar no Play 4 de 2013 e não rodar numa placa gráfica com 4GB de VRAM, pelo amor de Deus, rapaziada. Não dá pra defender muito isso aqui da Sony, não. Parabéns pra Sony que voltou atrás e tirou esse bloqueio patético, mas a mancha já tá aí, né? A comunidade que teve que resolver primeiro do que a própria Sony. Se a gente olhar aqui o God of War Ragnarok aqui na Steam, realmente ficou ali na casa dos 35 mil jogadores simultâneos, que eu falei que deveria atingir de 30 a 40 mil durante o final de semana. Acho que acima disso não chega mais. E as análises ainda estão neutras aqui e tal, 69% apenas de análises positivas. Eu percebi que o pessoal que tava reclamando dos 6GB de VRAM, eles já trocaram as análises para positiva, mas tem muita gente ainda reclamando da PSN obrigatória, né, rapaziada? Ó, e se a gente olhar aqui os anúncios recentes da própria Sony, o aviso de jogar por conta e risco tá aqui, ó. Patch 2 released, aí você abre aqui, ó. Note que 6GB de VRAM é requerimento de sistema e 4GB não são suportados e você pode encontrar problemas. Play at your own risk. Beleza, Sony, a placa de vídeo é minha, o jogo que eu comprei é meu, supostamente é meu, né? E eu vou abrir o game no meu PC pra adaptar o meu PC ao jogo, assim como todo jogador de PC faz, né? Pelo amor de Deus, esse bloqueio da Sony foi patético, mas pelo menos eles voltaram atrás nessa questão. Agora falta tirar a PSN obrigatória, né? Agora, o grande flop do ano e talvez da década, Concord, acabou sendo mais caro do que Marvel's Spider-Man 2 e God of War Ragnarok, custando 400 milhões de dólares para ser desenvolvido. Pois é, essa informação foi revelada pelo ex-editor do IGN, Colin Moriarty, dizendo que o game custou 400 milhões de dólares para ser desenvolvido, tá? O jornalista conversou recentemente com um dos desenvolvedores do jogo e descobriu que dentro da empresa, o projeto era considerado, sem ironia, o futuro do PlayStation. E o potencial do Concord foi comparado ao da franquista Wars, não, esse cara tava maluco, não é possível. Ao mesmo tempo, uma cultura de positividade tóxica reinou na Firewalk Studios, que cortou pela raiz qualquer declaração crítica sobre as deficiências do shooter. E como resultado, aproximadamente 400 milhões de dólares foram gastos no desenvolvimento do game. E para efeito de comparação, o Spider-Man Remastered 2 teve um orçamento de 315 milhões, e God of War Ragnarok custou mais ou menos 200 milhões de dólares, tá? Lembrando que a contribuição da Sony para o valor do desenvolvimento do game foi de aproximadamente metade do valor no momento da sua compra, o Studio Firewalk tinha um orçamento de desenvolvimento de 200 milhões. Então a Sony investiu quase que um God of War Ragnarok no próprio Concord, já que o Studio ali desenvolvia o game por 200 milhões de dólares, e a Sony comprou o Studio e fez um investimento de mais 200 milhões de dólares. E lembrando aí que o Concord teve apenas duas semanas de vida, né? O game flopou total, não passou mil jogadores simultâneos praticamente na Steam, e as vendas acenderam apenas 25 mil cópias, tá? Supostamente, nenhum dado oficial foi revelado e nem deve ser revelado. E a Sony também decidiu desligar os servidores do game e reembolsar o dinheiro de todos os jogadores, tá? E aparentemente o destino do próprio Firewalk Studios vai ficar num limbo eterno. Meu Deus do céu, o que que os caras da Sony tão fazendo, mano? Meu Deus, cara, 400 milhões de dólares nesse game mequetrefe, ave maria, dinheiro não vale mais nada, né? Bom, seguindo rumo aqui nas notícias, chega de falar de coisa ruim, vamos falar de game grátis. Game grátis da quinta-feira da Epic tá confirmado, aparentemente. Teremos aqui esse game grátis, ó, o The Spirit and the Mouse grátis, na quinta-feira, a meio-dia, tá? É o único game grátis disponível nesse momento aqui na loja da Epic, tá meio lento aqui, mas você vai poder resgatar de graça esse game a partir do meio-dia. Parece legalzinho esse game, hein, de graça, até mouse na testa a gente aceita. E a Netflix anunciou que os games Civilization 6 e Street Fighter 4 de mobile serão adicionados em breve ao catálogo do Netflix Games, tá? Essa versão de Street Fighter é uma versão mobile do game, tá? E, tá, eu tô falando muito tá, eu vou parar de falar tá. E todos os jogos do catálogo do Netflix podem ser acessados através da versão mobile do aplicativo da Netflix, tanto no iPhone ou no Android, tá? E entre os jogos disponíveis no aplicativo, os grandes destaques são os três jogos remasterizados da franquia de GTA, né? Através do GTA The Trilogy The Definitive Edition. Sim, esses games aí do Netflix Games rodam de maneira nativa no seu celular ou no iPhone, né? Daí é só você ter uma assinatura da Netflix e baixar os games aí, eles rodam de boa. O aplicativo da Netflix também contém uma fileira de jogos lá dentro, quando você vai tentar procurar algum game. É bem facinho de jogar, tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o Netflix Games, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E o Resident Evil 3 Nemesis completou 25 anos e será lançado em 25 de setembro na GOG.com, exatamente isso. Assim como Resident Evil 1 e o 2, o 3 Nemesis não terá DRM na loja da GOG e também, segundo a loja, o game terá uma variedade de melhorias de qualidade de vida, compatibilidade com sistemas modernos e suporte completo a controles modernos e muito mais. O preço ainda não foi revelado, porém, deve ser o mesmo valor praticado para os dois jogos anteriores da franquia disponíveis na GOG de 24,99, tá? A página do Resident Evil 3 Nemesis é essa daqui, tá? Vai ser lançada no dia 25, tem informação em japonês aqui também, mas parece que vai estar bem completinho para rodar no PC também, tá rapaziada? Resident Evil 3 Nemesis foi lançado lá em 99, caraca, muito tempo já, e foi um marco no gênero survival horror, né? Elevando a franquia de Resident Evil ao novo patamar, já o remake de Resident Evil 3 lá de 2020 trouxe gráficos e jogabilidades muito melhores, modernizadas, mas não foi tão bem recebido pelos fãs, já que muitas críticas surgiram devido ao seu menor tempo de jogo e cortes em conteúdos importantes do original, o que acabou causando uma recepção morna em comparação ao remake do Resident Evil 2, né? Enfim, você prefere o Resident Evil 3 Nemesis clássico ou o remake? Comenta aí embaixo pra gente. E aí, rapaziada, vou ficar nessa, comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques de hoje, vou deixar vários links úteis e das fontes desse vídeo aí na descrição e no comentário fixado. Vocês tenham uma ótima semana e falou, um grande abraço e até mais.